Olá amigos da empresa, vamos falar hoje sobre o faturamento das drogarias em 2020, é isso mesmo vai se inscrevendo no canal porque o vídeo hoje está muito legal o lucro das farmácias brasileiras teve um crescimento de 15,6% em 2020 já vamos saber o resultado dentre as mudanças, além do faturamento, o setor farmacêutico investiu também bastante em tecnologia, pesquisas e sistemas é claro, para aumentar o faturamento o faturamento das vendas de medicamentos e de produtos em farmácias e drogarias cresceram no Brasil em 2020 mesmo com a lenta recuperação da economia o desempenho do setor foi positivo esta foi a conclusão de pesquisa das farmácias e drogarias mercado e tendências o faturamento das farmácias vem aumentando muito elas comercializam muito outros produtos, além de remédios como cosméticos, itens médicos e otorpédicos, artigos de higiene pessoal em algumas o mix inclui até mesmo alimentos, baterias, pilhas, recarga para celulares, entre outros a maioria das farmácias e drogarias estão na região sudeste com 42,6% do total seguida pelo nordeste com 24%, sul com 16%, centro-oeste 9,9% e norte com 7,5% as unidades do setor geraram até julho de 2019 cerca de 168 mil empregos números 2,8% maior que o total registrado de janeiro a dezembro de 2018 apesar do ano turbulento por conta do transtorno em 2020 representou bom momento para o varejo farmacêutico com o setor apresentando crescimento de 15,6% no faturamento se comparando ao exercício anterior revelou o monitor mercantil segundo as informações, as redes independentes puxaram o resultado drogarias de pequeno porte e de médio porte vai se inscrevendo no canal porque aqui eu cresço junto com você vamos saber agora o faturamento conforme os números compilados pela consultoria especializada no setor farmacêutico e que via o faturamento das farmácias em 2020 foi de 139 bilhões contra 120 bilhões no ano anterior isto mesmo as farmácias em 2020 no Brasil tiveram um faturamento de 139,37 bilhões em reais segundo a entidade grande parte do isolamento foi impressionado pela venda de produtos classificados como não medicamentos por exemplo, itens de higiene pessoal, cosméticos e perfumaria essas mercadorias movimentaram 18,7 bilhões nas gôndolas e tiveram avanço de 9,16 em relação ao ano anterior o valor representa 32% da receita total do setor mas uma característica desse ano foi o crescimento maior das farmácias nos bairros isto se deve ao fato de que com o isolamento as pessoas tiveram que ficar em casa e passaram a consumir mais em farmácias próximas e não nas regiões centrais além disso, os medicamentos em centros de prescrição registraram incremento anual de 17,68% chegando pela primeira vez a casa dos 10 bilhões em receitas a comercialização geral de medicamentos foi de 39,4 bilhões no período de acordo com a Abrafarma, o segmento de delivery entregas ganhou relevância com alta de 137,11% em relação ao ano de 2019 muitas farmácias que não faziam entrega começaram a fazer devido ao isolamento em 2020 e muitos clientes, é claro, também passaram a fazer seus pedidos por telefone aumentando, sim, em grande quantidade o número de entregas Recapitulando, o faturamento das farmácias em 2020 foi de 139,37 bilhões contra 120,54 bilhões no ano anterior Vale lembrar que faturamento quer dizer lucro Segundo o guia da farmácia, o Brasil é o sexto maior mercado farmacêutico do mundo e isto é apoiado pela acelerada mudança do perfil epidemiológico do país Pelo envelhecimento da população e pela crescente incidência de doenças crônicas não transmissíveis Explica Milen da Nove Este foi o vídeo de hoje Vai se inscrevendo no canal Porque aqui você aprende com grandes empresários Até o próximo vídeo Compartilha com aquele amigo Obrigado 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 Obrigado